Música Deve estar aí se perguntando o que isso tem a ver com biologia Nada, é porque eu gosto de futebol, mentira, tudo a ver, se liga aí Deve ter percebido que na legenda do vídeo estava escrito que a pessoa gostaria de ter o mesmo reflexo que esses jogadores Mas muito provavelmente ela tem Porque esse é um erro conceitual quando a gente responde rapidamente a um estímulo E chamar tudo isso de reflexo Nesse caso aí o nome correto seria tempo de reação Então ele tem um tempo de reação muito rápido Justamente porque ele treina Então ele capta essa informação, vai tomar o gol O cérebro interpreta isso e rapidamente manda uma resposta através da medula espinhal para os membros E aí ele reage defendendo ali a bola Porém o reflexo ou movimento arco reflexo não é estimulado pelo cérebro E sim diretamente pela medula espinhal E é justamente utilizado para uma defesa E aí esse movimento então é sem pensar Tipo quando você espeta o dedo em alguma coisa Ou coloca alguma coisa em algo quente Então automaticamente você tira O cérebro não participou desse movimento Então nada de dizer que o goleiro ou o zagueiro defendeu no puro reflexo Comente aí se você já sabia disso Jogadores fantásticos